A criatura se torna violenta e é perseguida por um repórter investigador. Senhor McGee, não me irrite. Não iria gostar de me ver zangado. Salve, salve, senhoras e senhores e rapaziada em geral. Saudações a quem tem coragem, aos que estão aqui para qualquer viagem. O Geração GFM tem o papel de recordar momentos magníficos da nossa música, da nossa TV, do nosso cinema, do nosso rádio, da publicidade. E a gente faz isso com muito orgulho, esse imaginário do nosso ouvinte, de quem curtiu os seriados dos anos 80, o incrível Hulk, faz parte desse imaginário, estrelado pelo Bill Bixby, como David Banner, e o Lou Ferrino, como o incrível Hulk, depois da transformação, ele se assumia como o incrível Hulk. Era só deixar o cara nervoso que ele virava uma montanha verde. O seriado O Incrível Hulk, que proporcionou a abertura do nosso programa de hoje, foi produzido de 1977 até 1982 pela rede norte-americana CBS. Pessoal, que tal deixar o seu like no YouTube, aproveita o comecinho de programa. Eu sei que você vai gostar, por isso mesmo você já deixa o seu like lá, o seu joinha, e também se inscreve no nosso canal para sempre curtir lançamentos, episódios lançados sempre aos domingos, às oito da noite, paralelamente com o nosso programa na GFM 90,1. Meus dois convidados de hoje, hoje viemos de dupla, o negócio está forte aqui. Certamente eles já viraram fera algumas vezes com o tratamento dado à música que eles faziam, fazem, momentos de nervosismo, momentos de estresse com vários diretores artísticos, mas são caras que são muito reconhecidos, cada um no seu segmento musical, como grandes músicos aqui da Bahia, elevando o nome da Bahia, sem precisar fazer uma música que seja do grande circuito comercial. Geração GFM de hoje recebe um papo musical. Luizão Pereira, meu amigo há vários anos. Márcio Mello, então, nem se fala. Márcio Mello é meu amigo desde a adolescência da gente aprontar no Águia e na Pituba, não é, Márcio? Estamos na mesma sala, chegamos na mesma sala, chega mais pertinho, mas para a gente te ouvir muito bem. E a gente, eu trouxe eles aqui para a gente debater sobre o rock da Bahia, se o rock da Bahia existe, se não existe, o que foi que deu errado, o que foi que deu certo, enfim. Luizão, prazerzão ter você aqui, cara, mais uma vez. Queria que você definisse esse atual momento da música brasileira, Luizão. Bom, eu acho que a gente está num momento das plataformas, dos streamings, e que é muito positivo por um lado, porque tem muita gente lançando tudo, e é negativo por um lado, porque tem muita gente lançando tudo. Então, ao mesmo tempo, hoje a gente está, se não me engano, com 2 milhões de música a cada semestre. É muita coisa, é muito lançamento nas plataformas. Então, assim, mas por um outro lado, é um momento que muita coisa é surgindo. Eu, que sempre fui um cara muito interessado com música, com todas as músicas, não só com o segmento, eu não consigo mais acompanhar tudo. Desde o top 20 do Brasil, quanto as coisas do meu segmento. Eu não consigo, não conheço todos os artistas. Todo dia tem uma coisa que se vai. Às vezes aparece um artista e você diz, pô, não conhecia, o cara já está famosão, né? Não conhecia, tem 300 bilhões de views, né? E já está famoso. E você não conhece, é incrível, essa velocidade, né? Eu conversava isso com o Mu Carvalho, da Cor do Som, na semana passada, Márcio. É que hoje não existe mais o filtro. Qualquer um pode ser artista. Antigamente você ralava, meu amigo. Você tinha que mostrar o seu som para o diretor artístico da gravadora. E era uma complicação. Para você chegar lá, você tinha que ser muito bom. Para assinar com uma Poligrã, para assinar com uma CBS, para assinar com a IMA e Odeon. Hoje você vê a molecada já fazendo selo, né? Ele já lança e diz, não, estou com o meu selo aqui. Mas você não fez nem disco ainda. Ele não fez nem show, né? Não tem banda de garagem mais. É, não tem. E outra coisa que é positiva, na nossa época, né? Enfim, meu tempo é hoje também. Não, claro. A gente vai fazer algo do passado, do presente também. A gente teve, né, Márcio? Tanto eu, como a Penélope, na época, fui morar no Rio de Janeiro por nove anos. Márcio também morou fora há um tempo. Então, assim, você tinha que sair. Hoje, por exemplo, eu tenho um fenômeno lá de minha terra, né? João Gomes, de Petrolina. O João Gomes estourou com 17 anos dentro de casa. Fazendo vídeos. O início de tudo, né? Então, assim, você tem essa coisa da viralização. Eu acho que para certos segmentos a música ficou mais fácil. Para o segmento, por exemplo. Você pega o segmento do rock, já é mais difícil. Porque o rock é excelência. A gente vai chegar lá. Porque é meio que é excelência, né? Você não consegue fazer rock se você não tiver um amplificador massa, se você não tiver uma guitarra legal, se você tiver um... Tem que ter um aparato de coisas que fazem o rock ser rock. Você não vai fazer o rock com computadorzinho. Você chega... Eu já tentei. Eu tento até. Mas chega uma hora que você fala, porra, está faltando, velho. Então, assim, é mais difícil. Agora, para um segmento tipo o João Gomes, que você vai fazer uma música, você pega um teclado mídia ali que faz... Mas é o pop, né? É, o pop. O pop. Você consegue ir mais longe. Você consegue ser mais viável. O rock é mais difícil, velho. Para quem... Pelo menos eu que trilho esse caminho, né? Busco esse caminho. Minhas pesquisas sonoras são todas em cima do rock. É mais difícil. Olha, para quem é novinho, está aí na faixa dos 20, 30 anos, eu estou aqui ao lado de dois caras da cena rocker da Bahia, da cena pop rocker de Salvador, principalmente nos anos 80, nos anos 90, mas que estão aí com seus trabalhos até hoje, cada um fazendo coisas diferentes. O Márcio nem tanto, o Márcio ainda faz a mesma coisa, mas o Luizão passou por uma transformação, para vir até produtor cultural, produtor musical, enfim. E eu trouxe eles para a gente debater muito essa música baiana. Você acha que periga o rock baiano? Aliás, eu vou começar por aqui. O rock baiano existe ainda? Existe. Existe. E por que ele não é forte? Ele não consegue ganhar corpo? É por conta disso, por causa dos segmentos. Ficou difícil para o rock. Porque a música é feita... Por exemplo, você pega um software hoje, um software de produção, é mais fácil você produzir qualquer segmento do que você produzir o rock. Você vai fazer um rock ali, velho. Chega uma hora que você pira tanto que você não consegue nem tocar. Você abre ali o Ableton, fica mais fácil você botar no teclado o mídia ali, o cara acompanhar depois com o DJ. Mas se você for pegar o rock básico ali, o cara que está buscando essa musicalidade mais... Crua. Mais crua, ele não vai conseguir, velho. O que eu vejo é muita banda fazendo cover, toda hora. Está aí no 30 segundos, na ABB, várias bandas. É cover de Queen, é cover do Red Hot Chili Peppers. É legal e ao mesmo tempo eu acho meio chato. Eu acho que o rock, como a gente conheceu, como a gente conhece, ele tem que vir lá da raiz, tem que vir do menino de 16, 17 anos pegar uma guitarra. E a gente não vê esse movimento. Com vontade de mudar a cidade. Com vontade de revolucionar. Com vontade de mudar a cidade. Eu acho que o rock tem esse componente que é muito forte. E eu não vejo a meninada pegar uma guitarra, pegar um baixo, pegar uma bateria. Eu não vejo essa movimentação. Vocês que estão mais no meio, podem até ver, eu posso estar muito enganado, exatamente. Vovó Ondina é gente fina. Eu acho que hoje a gente está na geração que a galera mais pega a guitarra em frente ao computador. Existem, existem muitas bandas. Ao mesmo tempo também você vê, e é curioso, eu vejo um movimento de bandas novas, porque hoje está muito difícil rotular. Tipo, o que é rock, o que é que é rock e o que é que o rock não pode ter. No início do rock, principalmente baiano, a gente tinha muita segregação, a gente tinha muita tradição. E você está falando lá atrás, Raul Seixas, coisa e tal? Também. Você vê que não é à toa que Raul Seixas tretava com Caetano, com Gil, porque havia uma sua música, sua música, a minha música é rock. E o rock não se mistura. Hoje não, cara, a galera que está aí, o que é difícil é responder qual banda de rock e qual banda não é rock, sabe? No segmento alternativo, claro. Se você está ali numa banda de chorinho, aquela banda de chorinho não é rock. Mas, ao mesmo tempo, assim, você tem hoje das coisas que você, se você pega todo, pô, o Baiana System, qual o passado da galera, sabe? Qual o som? Está ali, então a galera, queira ou não, tem influência do rock também, sabe? Você pega, enfim, Rafa do Atocha. Rafa é um menino que já ouviu até metal, sabe? Então, assim, é uma galera que já passou meio que por tudo. Se você olhar na sonoridade, se você ouve ali essas coisas, tem uma, tem não só uma guitarra com distorção de vez em quando, mas o discurso, sabe? Por exemplo, o discurso do Baiana System, ele é muito rock querendo mudar a cidade, sabe? Quando ele surge lá com duas cidades, quando ele surge mostrando a ferida, sabe? Quando ele surge mostrando a discrepância das coisas, da pobreza, das coisas ruins da Bahia também. Nós temos também coisas difíceis de serem vividas. Ele não é rotulado como rock, mas tem uma boa dose do que o rock propõe, né? É, enquanto você tem muita banda que se traveste de rock e o discurso, velho. Márcio, você que tem dezenas de amigos no chamado Rock Brasil, né? O pessoal que você conhece há anos, eu falo sempre dos substitutos, né? Que não temos. As pessoas vão morrer, as bandas vão acabar, como algumas estão se dissolvendo aí. Pode até ser que voltem lá na frente, como é o caso do Skank. Mas a gente não tem essa reposição. Nunca mais a gente vai ter um movimento como aquele dos anos 80, né? De Legião, de Abelha Blitz. Eu acho que não. Paralamas, tudo junto assim. Aí você passava um ano, vinha outra banda, arrebentava. Eu acho que não tem mais, porque a estrutura mudou, né? Mudou a estrutura, mudou a gravadora, não tem mais gravadora. Já gravadora, já pega tudo pronto. Hoje cada um faz pela sua cabeça, não tem mais aquela coisa de turma, né? Então, assim, as pessoas estão mais solitárias, ficam mais em casa. E essa época era uma época em que as pessoas iam para o bar para se encontrar. E faziam movimento, sentavam juntos, frequentavam. Não era só o artista, tinha um bar que o artista frequentava. Hoje ninguém frequenta mais. Mas é difícil você criar uma turma para poder fazer um movimento. E nessa época era bem fácil, né? Não tinha celular, não tinha... A gravadora já criava uma turminha ali, já fazia... Pô, tinha a turma da... Quando eu fui contratado pela Warner, eu passei a ser da turma da Warner ali. Então, tipo, porra... Pô, e o Warner tinha ira, ira, tinha tãs, que diabelha... O André Midani era da turma do rock. Mesmo assim, eu não me encaixei naquela turma, porque eu vinha da Bahia. Eu ia até tocar nesse ponto com você, Márcio. Você teve muitas barreiras na sua carreira por ser baiano e o cara baiano, final dos anos 80. E não mergulhava no axé, coisa que todo mundo no final dos anos 80 fazia aqui na Bahia. Você era olhado meio que como um... Sempre, até hoje sou. Um patinho feio? Até hoje sou. No Rio de Janeiro eu sou olhado assim, em São Paulo eu sou olhado assim, dessa forma. Tem artistas que não, não me tratam de outra forma. Mas eu sou sempre só aquele cara perdido. Aquele bicho veio de onde? Perdido. Qual é a musicalidade dele? Por que não foi fazer axé? Por que não fez axé e por que não veio para aqui e não fez o rock daqui? Entendeu? A turma do rock daqui que vai para lá não me considera do rock daqui também. Então, assim, eu fico meio perdido. Mas eu acho legal também. Se não o lugar, né? E você sempre foi um cara de ter uma dose de swing, ter alegria nas suas músicas? Ou seja... O meu rock é um rock baiano, pô. É feito na Bahia. Tem a alegria da Bahia, entendeu? Tem a musicalidade maior, o tom maior sempre. Poucas são as músicas que eu faço com o tom menor. Mas tem uma irreverência. Não é... Também eu não fico buscando... Não sou aquele cara que tem que... Para ser da Bahia tem que ficar falando de Bahia, entendeu? Tem que estar falando do elevador Lacerda. E você, Márcio, quando você surgiu, quando seu nome veio à tona como band leader, digamos assim, foi numa banda formada por mulheres que era algo chamativo. Rabo de Saia, gravadora boa, W.A. Warner. O que você acha que não foi adiante, não seguiu adiante o Rabo de Saia? Ó, a gente... Um dos motivos foi essa coisa da turma. Quando a gente chegou no Rio de Janeiro, o nego ficou atravessado com a gente. Porque a gente chegou com um budget alto, a gravadora queria investir. Então o nego já ficou meio assim. E a gente era meio que protegidinho do André Midani. Era a banda aquele que estava investindo. Tanto é que o Liminha meio que se recusou a fazer a produção do disco. A gente teve que pegar outro produtor. Depois, no meio do andamento, que o disco estava ficando legal, ele já quis entrar. E o Liminha meio que protegia aqui de Abelha. De Abelha. As bandas da Warner, de lá. O Trazer Arregou. Então, assim, a gente chegou meio que mudando essa história. Como a música, a banda era ruim pra caramba. A banda, musicalmente falando, era fraca. Mas as... Mas vocês estavam... Acho que a tendência era evoluir. A função era muito boa. A tendência era evoluir. Eu acho o Amor de Trambelhado maravilhoso. É, é maravilhoso. Eu gosto muito. Até hoje está aí... Na boa, às vezes é sacanagem. Porque a gente tocava. Então tinha essa musicalidade. Quando o André Midani saiu da gravadora, aí a gente ficou meio perdido. Aí veio o plano Collor, acabou de matar tudo. E a gente teve uma coisa. A gente estava sofrendo muito no Rio e resolviu. Peraí, não vamos confundir. O plano Collor é 80... Ah, 90, exatamente. O plano Collor. O plano Collor, é. Porque foi quando eles mandaram... Eu estava aqui com o plano cruzado, que foi 86. Mas o plano Collor foi 90. Eles mandaram a gente pra Salvador. Quando eles mandaram a gente pra Salvador, meio que matou todo mundo. Porque a gente estava empolgado lá no Rio, fazendo show pra caramba. A gente participava de festivais, que era muito louco. Nossa música estava tocando nas cidades. Mas o negro não tinha a coisa nossa visual. Não conhecia a gente, porque a gente não fazia televisão, não fazia nada. Só tocava nas rádios. Então quando a gente chegava, todo mundo sabia que queria ouvir a Rabo de Saia. Mas não sabia quem era o Rabo de Saia. Então a gente teve que fazer esse trabalho de formiguinha, de ir nos shows. Isso demorou pra caramba. Quando a gente ia começar a fazer a televisão chacrinha, que é gravar os programas de televisão, a banda... E é engraçado que o Rabo de Saia mesmo é uma banda que... Imagina hoje, cara, com as redes sociais. Pô! Com o Instagram. Pelo visual que tinha. Arrebentar, cara! Arrebentar, arrebentar. Arrebentar. Você está falando aí, eu estou lembrando, viu, Tiago? Um dos primeiros shows... Eu nasci em Juazeiro, né? Vim morar em Juazeiro. Sim. Vim morar em Salvador com 17, 18 anos. E um dos primeiros shows que eu fui foi o Rabo de Saia no Zuc Santana. No Zuc Santana. No Zuc Santana, no Rio Vermelho, onde hoje é um hotel, né? Catarina Paraguaçu. É, Catarina Paraguaçu, é. E, cara, eu impactei porque tinha isso. Eu já conhecia a música. Mas a música, como o Márcio mesmo falou... E as meninas tinham uma performance legal. É, a banda era fraca. Mas quando eu vi o Grupo Avivo, assim, cresceu muito. Eu acho que... Eu até tenho, até hoje, a gente estava falando, mas você de vinil, eu tenho aquele compacto que saiu da Warner. Da Warner. Foi o único que saiu. Na verdade, ele não é pequenininho, ele é grandão, é. É grandão, é. Tomando de um LP mesmo. Eu tenho aquilo e eu escutava, escutei aquilo também na época. E eu não tinha noção do visual da banda. Então, a banda no palco... Era outra onda. Quando chegava lá, que você via, cara... Lan Lan, na bateria, ali. A gente arrebentava, velho. Mas era aquele time... Márcia, Érica também, né? O conjunto era bom. Márcia Cidreira... Marcinha, Lan Lan e Érica. E Érica. E Érica, sim, com a Penélope. Aí, dez anos depois, eu fui fazer uma banda de mulher também, né? É. Aí eu fui com a Penélope e aí... Imagina a Penélope hoje com o Instagram, velho. Não, isso é loucura, né? Eu não tenho nada do rabo de saia. Eu não tenho nada. Eu fui fazer uma pesquisa, é bem difícil achar coisas do rabo de saia. Eu não tenho nada, meu, do Rock in Rio, que eu toquei no Rock in Rio. Eu não tenho foto com o Cássio Aérea, velho. Eu não tenho foto. Porque a gente não fazia... Não tinha foto. Não tinha celular. Tinha que ser na máquina, não. Na maquininha Kodak mesmo. Uma vez com a Penélope, a gente fez 26 cidades do Rio Grande do Sul, do interior do Rio Grande do Sul. E eu me lembro que eu pegava, comprava um filmezinho de 36 postos. Sim, Kodak, Xereta. Eu tinha uma foto por cidade. Eu tinha que escolher qual foto eu iria fazer. Se não queimasse. Se era do show, se não queimasse. A gente fala isso aqui toda hora. Eu faço. E se você, na hora de abrir, tirar o filme, não tivesse uma claridadezinha sequer, queimava. Aí eu me lembro que eu escolhia, se eu ia fazer a foto num ponto turístico da cidade, porque assim, a Penélope tocou muito no sul. Tinha que optar, né? 24 poses. Às vezes eu encontro um gaúcho, quando eu falo para ele a quantidade de cidades que eu conheço do Rio Grande do Sul, a Penélope já tocou, até aí não me toque. É uma cidade, mas não me toque. E aí, assim, eu escolhi, se eu ia tirar foto do ponto turístico ou se eu ia tirar foto do show. Vocês eram Sony, né? Sony. Sony. Dois discos na Sony e um som livre, o último que foi na Sony. A Penélope teve uma carreira de maior sucesso. Foi durou, né? Nove anos, nove anos. É, e a Penélope pegou MTV. Um pouquinho mais perto, uma assim. A Penélope pegou MTV. Já pode ir. Pegou a coisa boa da gravadora. Conseguiram pegar. Já pegou a transição ali, pegou a pirataria, já começando, os discos já foram lançados em CD, né? É, nos tempos do Cravo Negro você tocava só baixo, né? Hoje você é multi-instrumentista, né? Não, no Cravo Negro eu tocava guitarra, com a Penélope pegou guitarra. É, tenho feito muita coisa com baixo ultimamente. E você tem um currículo invejável. As pessoas não conhecem, o Luizão atua nos bastidores como produtor musical. Já fez produção de musical infantil na Globo, né? Shows de artistas, produção, Los Hermanos, Elza Soares, Paralamas. Eu li no Wikipedia, se está no Wikipedia é verdade. Sim, sim, sim. Faço muita coisa, né? Tive que pagar as contas, né? Porque eu vivo de música, sempre vivo de música, desde os 13, 14 anos de idade eu botei isso na cabeça, né? E aí faço tudo, mas gosto muito de estar no estúdio, assim. E você recentemente concorreu ao Grammy Latino? Foi, agora na edição passada, do Grammy 21, foi com o disco do Zé Manuel, que é um pernambucano pianista. Foi o que concorreu com o Da Condução, o disco? Não, Da Condução acho que foi em 2022, né? 22 agora, é porque o Grammy, acho que ele teve um ano de coisa, aí do 21 aconteceu em 2022, é isso, 22 e 23. E aí concorremos com esse disco do Zé Manuel, que é um disco que eu produzo e eu também toco alguns instrumentos, né? É um disco que eu toco, enfim, baixo, guitarra, teclado. E você fez produção para todas essas estrelas de primeira grandeza aí? Foi produção de show, produção de disco? Sim, de show de disco. Elza Soares, Paralamas, com o Zé. Los Hermanos foi o que eu mais fiz, né? Assim, durante muito tempo, foi logo quando eu vim morar aqui, voltei para Salvador, né? Porque eu fiquei no Rio de Janeiro 10 anos. Aí quando eu voltei, o pessoal, naquela época, Los Hermanos acho que era mais ou menos o... Depois do bloco, deu sozinho, né? Estava começando a aventura. E aí eles mesmo me procuraram. Falei, cara, a gente não consegue tocar em Salvador. E aí ali a gente começou uma parceria que durou, enfim. E como eram os Los Hermanos com essa coisa da Ana Júlia, né? Que foi uma música que perseguiu muito eles, ao mesmo tempo tornou a banda famosa, mas eles tinham meio que uma rejeição pelo Ana Júlia, né? Você que conviveu com... Eu acho que não era nem rejeição. Eu acho que eles tinham coisas que eles gostavam mais, né? Ou que eles queriam mostrar mais novas. E as pessoas só o reconheciam por Ana Júlia, né? Até uma certa época, né? Até lançar o bloco, deu sozinho, Ventura. Aí os caras começaram a... Tanto que hoje eles fizeram agora, né? A última turnê que teve. Fizeram o Maracanã, fizeram aqui a Fonte Nova, com 50 mil pessoas cantando todas as músicas, né? É uma febre, assim, uma coisa... Vamos ouvir música? A gente tem aqui uma reverência aos long plays, aqueles discos com um buraco no meio, que a gente tanto curte desde a adolescência. É o nosso Momento da Bolacha, número um! Vamos lá, Márcio Melo. Qual é aquele disco que virou a cabeça do garotinho, do adolescente Márcio Melo? Vendo ali os discos dos pais, dos tios, revirando a discoteca... Eu falei pra você até da música Alegria, Alegria. Aquilo ali pirou a minha cabeça, não foi nem a música em si, foi a introdução. Quando eu ouvi aquilo pela primeira vez, eu pirei. Eu era muito guri. É de pirar. Eu falei, bicho, o que é isso? Porque meu pai ouvia Martino Avila o tempo inteiro. Você é carioca, né, Márcio? Sou carioca, nasci no Rio de Janeiro. Você é carioca? É, Márcio é carioca. Eu vim pra cá pequenininho. Vim pra cá com cinco anos. Carioca baiano das outras. Aí eu... Quando eu ouvi aquilo pela primeira vez, depois eu vi o clipe, eu acho que era o clipe que tinha um Alagoa da Baité, não me lembro bem. Aquilo marcou a minha cabeça e aquilo me introduziu, de certa forma, na música. Me deu vontade de ouvir música por causa daquilo ali. Eu comecei a prestar atenção na música, de fato, foi com Alegria, Alegria. E olha que Alegria, Alegria, de 67, você já devia ter alguns... É 67, mas... É 67, é Alegria, Alegria. É, mas eu fui ouvir aquilo com... Você vai ver bem depois, né? Bem depois, em 75, talvez. Aquilo, quando eu ouvi aquilo, eu falei assim, rapaz, existe uma coisa estranha aí que eu preciso... E você lembra se era um disco do seu pai? Era um disco de alguém conhecido? Eu acho que eu ouvi pela primeira vez na televisão. Na televisão, né? Na televisão. E eu gostei tanto daquilo que meu pai comprou o disco, entendeu? É. Eu não prestava atenção no disco. É só o segundo disco do Caetano. É o segundo, né? É de 67. É 67, tem aquela capa vermelha. Capa vermelha. Não tem nem título, é Caetano Veloso, Caetano Veloso mesmo. É, ali me colocou na música, porque eu entrei na música muito por causa da MPB, né? Eu só fui começar a ter um caminho pelo rock depois dos anos 80. Então, vamos nós. No YouTube, a gente curte um trechinho do Festival da Record com o Caetano, tímido ainda, né? Ele estava sendo vaiado, inclusive. Cantando Alegria, Alegria. E esse clássico a gente ouve todinha na GFM 90,1. Olha que situação. Estou lá assistindo o festival numa tripla condição, como jornalista, como... Momento da bolacha, o nosso culto aos vinis. Com Alegria, Alegria de Caetano Veloso, música marcante que mexeu com os dotes artísticos do nosso convidado Márcio Melo. Olha, o Márcio, falei aqui, foi meu colega de colégio com 14, 15 anos. A gente aprontava naquele colégio Águia da Pituba, ali na Marechal Andréa. Lembro que você já tocava violão, Márcio. Tocava violão. Eu tocava violão. Eu comecei a tocar em barzinho muito cedo, com 14 anos de idade, 15 anos. Foi o que atrapalhou a minha vida escolar. Porque eu tocava no bar e eu tinha uma relação muito grande com a coisa da MPB. Por conta do bar, eu tinha que tirar aquelas músicas para tocar. Só que chegou uma hora que eu enchi o saco e falei, só vou tocar a música minha. Quando eu parti para essa coisa de só vou tocar a música minha, eu não toquei. O Márcio foi muito marcante na minha vida, porque foi o meu primeiro amigo de adolescência a virar artista. Logo depois eu virei locutor de rádio, coisa e tal. E paralelamente... E é gostado que já tinha isso. A gente já tinha isso. Eu ia fazer coisa de artigo, você ia fazer coisa de locução. Coisa de locução. E paralelamente fizemos carreiras, você na arte e eu do lado de cá. Eu do lado de cá. Você sonhava, Luizão, em ganhar os palcos nacionais com o Cravo Negro? E foi uma banda que, bem ou mal, teve um disco, uma música lançada num disco que era uma tentativa de reunir bandas baianas para que voassem. Aproveitasse aquela leva, anos 90, início dos anos 90, para ganharem asas e irem... É porque a gente se conheceu. Exatamente. A gente sonhava, sim. A gente sonhava porque... Eu tenho uma história também meio de família com relação à música. Eu sou sobrinho de Aderaldo Gentil. Então, assim, a minha casa, lá em Juazeiro, e sou irmão de Antônio Carlos Tatal, que é um compositor também, minha casa em Juazeiro sempre era muito povoada por essa galera, por Batatinha, por Nelson Rufino, até hoje... Poxa, a galera do samba, né? Me chama toda de Luizinho. E Aderaldo, eu vivia muito nisso. E era engraçado, porque um dos primeiros shows que eu fiz aqui em Salvador, com 13 anos, foi tocando com Aderaldo. Eu vim passar férias e Aderaldo acabou me arrastando para tocar... Edil Pacheco também estava na... Edil Pacheco também na roda direto, né? E aí... Aí eu comecei, né? Lá em Juazeiro, ainda com 13, 14 anos, eu fui picado pelo bichinho do rock, né? Um amigo que chegou de fora e trouxe um monte de disco, me mostrou e eu falei, caramba, o que é isso? E aí comecei lá a fazer bandas. E aí eu vi que em Juazeiro estava pequeno. Lá eu fiz duas bandas. Quer dizer, eu fiz uma banda punk no início dos anos... no meio dos anos 80, né? E, para o final, aí o Cravo Negro começou a surgir lá em Juazeiro. E eu falei, cara... Cravo Negro nasceu lá. Nasceu lá, né? E aí eu falei, pô, preciso ir para Salvador para tentar, né? Porque Juazeiro está pequeno. A gente tinha até feito... Fez um show na época, tinha Ilha do Fogo lá, a gente fez um show, foi muito engraçado. Eu tenho essa revista até hoje, a revista Roll, lembra, Márcio, daquela época? Eu, eu, eu. E, assim, aí teve uma matéria sobre o punk rock baiano. E coincidiu de um jornalista da Roll, o cara estava de passagem para o Juazeiro, no dia que a gente estava fazendo o show na Ilha do Fogo, né? Que aí foi um show que teve, que foi uma banda que eu tinha chamada Conjunto e Vite. Aí era Conjunto e Vite, aqui estava o... Os nomes fossem amor, né? Aqui estava, daqui era o Trem Fantasma e o Delirium Tremens, era Conjunto e Vite. Gonorréia não, né? Gonorréia não estava nesse show, não. E aí, lá eu comecei, aí com a Conjunto e Vite, eu falei, poxa, a gente precisa ir para... Eu preciso ir para Salvador. Aí comigo, na época, veio o Máximo, que era um amigo que veio da... Era baixista na época da Metalúrgica, amigo lá de Juazeiro até hoje. E ele... E dali a gente veio para Salvador com o cara, vamos fazer uma banda, vamos mudar para Cravo Negro. Então o nome meio que mudou na chegada aqui. Mas realmente a gente pensava muito grande, né? Achava que sonhava, né? E quando surge aquele disco, Rock 96, que foi um disco batalhado. Me lembro você, Pra Cima e Pra Baixo, com o Léo Fera. O dia, né? O Oceano, Lins Marlins. Havia uma experiência grande dessas bandas, em um cenário favorável, né? Início dos anos 90, arrebentarem, fazendo sucesso lá fora, né? As portas das rádios e das TVs estavam abertas ainda para o rock, né? O que é que deu errado? Porque a gente tinha, ó, Cravo Negro, tinha Elite Marginal, tinha Diário Oficial, Amal 12, Cabo de Guerra, deixa eu ver... Gang Bang, Faróis Acesos, Utopia também. Treblinka. Treblinka? Treblinka estava, né? Treblinka até lançou um disco cheio, né? E um pouquinho depois também a Úteros e Fúria, que foi bem grande também aqui em Salvador. Mas assim, eu não sei, eu acho que na minha cabeça deu certo. Deu certo, até certo ponto rolava. Só que chegava uma hora que a gente brigava com quem está lá fora, né? Sim. Brigava com o Rio e São Paulo. Quem morava lá, quem estava com a gravadora do lado, assim, eu fui depois, quando eu cheguei a morar, quando eu fui morar no Rio, com a Penélope, eu percebi isso, que, por exemplo, a cena alternativa de rock de Salvador era muito maior do que a do Rio de Janeiro, muito maior e muito melhor, sabe? Você tinha muitas bandas legais. Mas assim, qualquer coisa que começasse a botar 20 pessoas num bar no Rio de Janeiro, a gravadora contratava. Em Salvador, os caras botavam, em Salvador, a Úteros e Fúria. E convenhamos. Botava duas mil pessoas, botava, não tinha shows. Convenhamos, disputar com o Axé também era covardia. Era covardia. Tem isso aí, né? Não dá. Você tinha todo mundo explodindo, cheiro de amor, Daniela, Asa de Águia. Eu lembro que eu fui fazer uma vez o programa da Xuxa, e quem me levou até foi Cauadã, quem fechou o programa. E quando... Estava surgindo a onda do pagode, o Tchan, companhia do pagode. Marlene Matos. Quando ela ouviu o meu disco, ela falou assim, não, ele não faz música baiana, esse cara não vai entrar. E me tirou, porque eu não fazia música baiana, na cabeça dela eu não fazia música baiana. Ela queria chegar mesmo. E eu estouradaço aqui em Salvador. Mas a gente brigava com essa coisa o tempo inteiro. E era uma época que a única saída de Salvador era realmente o aeroporto, né? Tanto que a gente tem as coisas que... A gente tem hoje o maior expoente do rock brasileiro é a baiana, né? Pitch. É, e eu... Pitch saiu daqui, saiu da turma. E até hoje tem que sair, não tem jeito não. Tem que sair. Eu não acredito que, ah, porque o Flutão morre em Salvador, e nada. Se morar, se ficar em Salvador, morre. É, mas acho que hoje dá para fazer um pouco a ponte aérea, porque a internet é qualquer lugar, né? Mas é difícil, porque a gente perde aquele dia, aquela hora. De você estar em São Paulo, aquele dia que está ali, aquela semana que vai mudar a sua vida mesmo. E a gente não está, às vezes. Uma coisa, Rela, quando você fala, Tiago, da coisa do que era difícil competir com a Xé, por exemplo, nós naquela época, para os shows aconteceram, tinha que ter patrocínio, né? Porque você fazia show, cara, você tinha que fazer lambi-lambi, né? Que eram aqueles cartazes de rua grande. Você tinha que divulgar. Não tinha divulgação da internet, né? Não existia internet, então a gente tinha que ter um patrocinador. Então era muito difícil como é que você chega para um cara e você fala assim, ó, pô, vem cá patrocinar, o que é que você está fazendo? É um show de rock. É. Mas, pô, é porque o cheiro de amor ali, sabe? Me pediu. E o cara vai me dar em troca. E quando o cara vai dar em troca, ele fala, pô, o cara tem um bloco, o cara tem não sei o quê, o cara vai... Então, assim, você não tem como disputar. O clube se abre, né? O clube local também fica mais fácil de você colocar num lugar melhor. Tudo ficava muito mais fácil, né? Naquela época. Eu falo porque você tinha pelo menos duas rádios que tocavam rock and roll. O espaço para vocês na mídia era maior. Você tinha programa de auditório até aqui em Salvador, né? É uma coisa muito engraçada. Eu lembro que quando nós chegamos, rapidinho, Márcio, quando a gente chegou com o Cravo Negro aqui, né? A gente foi para a porta da TV Itapuana naquela época, né? E aquele programa do Jorzenel. Jorzenel, o show da tarde, eu acho. Isso. E também o de Patrícia Fofoletti, né? Sim. Lembra da Patrícia, né? Ela substituiu o Mara Maravilha, né? Sim, é. Cara, aqueles programas foi simplesmente que a gente chegou lá na porta da Itapuana, a gente mostrava uma demo, uma fita, e dizia, pô, aqui é minha banda, não sei o quê. Ah, vem a semana que vem e você grava. E nós gravamos, assim, vários programas daquele, né? Com o Cravo Negro na época. Então, assim, era muito mais fácil essa penetração, né? Mas é porque você tinha na cidade 15 bandas no máximo com música gravada, né? Gravar era muito difícil. Hoje todo mundo grava em casa, né? É, a coisa do Axé era forte mesmo. Eu lembro que quando a gente veio com a Warner, que a gente ensinou com a Warner, aí a gente tinha um divulgador no Brasil inteiro, né? Sim. Aí a gente, vamos divulgar na Bahia, que é a terra de vocês, vamos levar. Aí trouxe um bolo de disco de vinil pra aqui. Quando a gente chegou com o Scott. Scott era o divulgador da Warner, né? Aí ele levou a gente, assim, as meninas. E Nedo também. É. Nedo. Quando ele chegou com o Cristóvão Rodrigues, pegou o disco, olhou assim e fez. Vocês não vão tocar aqui nunca. Pá! Quebrou o disco. Caralho, sério. Eu falei pra ele outro dia, eu falei, lembra que você quebrou o meu disco? E as rádios no Rio tinham também uma... Não, no Rio tocava. Uma rejeição? Porque a gente entrou assim, tipo, manda o Titãs. Junto do Titãs, manda esse disco do Rabo de Saia. Só que mandava o disco do Rabo de Saia, que era muito estrambelhado. A música estrambelhada bombava. 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 Então o nego falava assim, pô, mas o Titãs, a gente tá divulgando, mas entra o Rabo de Saia. Então vamos começar a dar gás no Rabo de Saia. Aí começou a dar um gás na gente, pro Brasil todo. Começou a jogar, porque a música... Botava na rádio. Se o cara tocasse, é que os caras pegavam e tocavam. Tinha um apelo visual bom. A música era boa. E o disco cheio chegou a ser feito ou não? O disco fez, mas não saiu. Você tem essa gravação? E tenho nada. Você não tem nada, né, cara? Não tenho nada. Vamos lá. Luizão, você falou baiano de Juazeiro, mesmo a terra de um dos maiores zagueiros. Futebol brasileiro já teve, Luiz Pereira. Coincidência ou rolou alguma homenagem na família? O Luiz Pereira, inclusive, tava começando a surgir, né, no Palmeiras, quando você nasceu. É, ele foi década de 70, eu acho. É, finalzinho dos 60 e início dos 70. Palmeiras, né? Palmeiras foi de seleção da Copa de 74 também. Coincidência mesmo, até porque minha família é de Salvador, né? Minha família toda é de Salvador. Meu pai foi trabalhar em Juazeiro e eu acabei nascendo em Juazeiro por uma coincidência, né? Mas, não, eu só fui ter a noção de conhecer o Luizão Pereira quando eu tinha realmente uns 15 anos, 16, que eu vi falar dele. O Márcio, lá no Sul, Rio, São Paulo, que foi desses caras, assim, que são sucesso até hoje, que mais deu força, assim, disse, não, vou abraçar. Tirando os produtores e o pessoal da gravadura, assim, alguém de banda, assim, que disse, pô, essa galera aí é boa, eu vou dar uma força. Olha, eu lembro que quando a gente chegou logo, a gente... Os caras que são brothers até hoje. Bruno Fortunato, do Kid de Abelha. Bruno Fortunato. Que era... Bruno, é muita gente boa, né? É. O próprio Renato Russo, na época, ele começou a ter um flint, assim, com o Rabo de Saia, tipo, pô, que legal, interessante isso. Que falou, vamos botar... Só que eles eram EMAI, a gente era o Warner. Isso. Aí ele falou, não, vocês têm que ir para EMAI, não sei o quê. Ele, e o resto... Era o Mair Tom Bahia. É, o resto eu vim conhecer depois do Rabo de Saia. Diretor, artista. Eu vim conhecer depois do Rabo de Saia, minha carreira solo, aí já foi diferente. Mas com o Rabo de Saia, todo mundo dava muita força, a própria Maria Bethânia dava força. Todo mundo gostava, achava bacana aquilo ali. A gente tocou nos lugares mais inusitados do mundo, lugares que só tocavam MPB. O Rabo de Saia entrava, tocava, era uma festa, assim. Todo mundo achava aquilo bacana, diferente. Eu acho que talvez esse era um dos grilos do pessoal do rock daquilo. É. Porque, como eu te falei, naquela época a mentalidade nossa era muito... Eu sou rock, eu não me misturo. Então, MPB, né? Com a camisa dizia, vá curtir MPB. É, tinha coisa... Então, e assim, e o Rabo de Saia, sempre a gente vinha naquele lugar. Pô, os caras passaram... Caetano Veloso passou por ali com o pessoal do Rabo de Saia, não sei quem passou. Então, assim, eles circulavam muito bem com o pessoal da MPB, com os grandes da MPB. E acho que aquilo causava certa inveja. É, causava ciúmes. E a Lallan também foi importante, porque ela se enturmou facilmente, né? A Lallan é o que mais se enturmou até hoje. O negócio é de incenso, a gente fica sacanando com ela até hoje. Ela tá com Bethânia até hoje. Porque a Mônica Millet, que tocava com Maria Bethânia, foi tocar com a gente, percussionista. Aí levou... Eu lembro que Maria Bethânia... Ah, demais eu me lembro da Mônica Millet, de trancinhas. Quando eu vi Maria Bethânia entrar no Cripto, aquele lugar preto, escuro, ela entrou ali. No Cripto, no Jardim dos Namorados. Maria Bethânia foi ali. Foi ali. Meu Deus, isso era pra ser registrado. A galera não tem medo do Cripto, né? É. Era muito louco. A gente promovia muito cover. Guns N' Roses cover. Madonna cover teve no Cripto. Teve uma época, sim. Teve um artista, teve um cara que foi fundamental, assim, pro Rabo de Saia, na época, que foi Luiz Caldas. Luiz. É, Luiz era um... Fantástico demais, né? Mas ele levou o Rabo de Saia pra EMAI, queria que o Paulo Debet produzisse, levou, levou a gente. Foi quem me apresentou o Cazuza, depois ficou meu amigo pra caramba. Pô, você conheceu o Cazuza? É, ficou muito meu amigo, né? Porque eu namorei Bebel Gilberto. Ah, cara, você namorou Bebel Gilberto? É, quando a gente cheguei logo depois... Antes ou depois de Dé? Ia ter... Depois, né? Depois de Dé Palmeira. Depois de Dé, foi logo depois de Dé. Aí rolou um ciúmezinho, assim, da Turma do Rio. Ah, sim. Com o Baiano chegando, rolou aquela onda de... E a Bebel devia ser meio protegida do Cazuza, né? Era totalmente protegida. Totalmente, né? Totalmente, totalmente. Protegida por todo mundo. Todo mundo, né? Bebel era protegida por todo mundo. Era filha de João, né? Chegou a ter contato com o João? João Gilberto? Eu tive, tive várias, várias vezes. É? É, várias vezes. Como é que era? Ele tocava um... Ele se achava um ser supremo. É, sempre teve essa coisa dele mesmo. Assim, eu nunca sentei com ele pra conversar sobre nada de mundo. Pra almoçar, jantar... A gente comeu umas duas vezes na plataforma. Foi a minha relação com ele, assim. A gente saía e muito... E era porque tinha um... Tinha que deixar sempre um presente pra ele. Tinha que deixar um presente pra ele, né? De juazeiro. De juazeiro pra ele. Vindo da... Do sertão. Do sertão. Sempre tinha que deixar. Então, assim, nesse momento eu me batia com ele. E... Mas... Era muito louco. Porque o Bebel era um bebelozinho dele, né, velho? E eu era um forasteiro, né? Chegava... Estava chegando de Salvador, aquele cara que chegou... E namorei com ela um ano, né, velho? A gente namorou um ano. Deu pra viver muita coisa, hein? Deu, deu, deu. Deu pra curtir, pra badalar no Rio de Janeiro, hein? Eu badalei demais o Rio de Janeiro com a Rafa de Sá. Demais. Conta um aí com o Cazuza na noite do Leblon. Eu quando conheci... Não, eu não... Quando eu conheci... Baixo Leblon. Quando eu conheci Cazuza, ele já tava muito doente. Quando eu conheci. O que me apresentou foi o Luiz Caldas, na imagem. É, o Cazuza morre em 1991, né? 90, 90. 90, 90. Você começa a estourar ali, 89. É, eu conheci ele e já tava bem doente, assim. Então eu frequentei muito o sítio que ele morava. Vassouras? É, eu ia muito pro sítio. Então, assim, era uma coisa meio que já... Muita gente. Eu não peguei essa fase da loucura. Eu vi uma vez só na... No Baixo Leblon que ele chegou, mas ele tava bem magrinho também, doente. Jogou com o Bené, eu acho. Era ele, Bené. Bené. Bené era o... Segurança dele. O cara que carregava ele. O cuidador dele, né? Mas foi massa. Foi uma época... Foi uma época boa. E dos caras tirados, Márcio? Márcio, vale pra você também, Luizão. Aqueles caras que você... Porra, esse cara foi meio ídolo na adolescência. O cara... Porra, e quando você chegou lá, o cara era um porra, uma chatice pura. Boçal, mascarado, pisando em ovos. Cara, eu nunca tive isso, não. Nunca tive... Não rolou, assim, de você ter uma decepção, assim. Pô, gostava desse cara pra caralho. Agora eu não gosto mais. O cara que eu mais curtia nessa época, na década de 80, 90, era Evandro Mesquita. Aham. E esse cara virou meu amigo. Virou brother, né? Virou meu amigo. Então, assim... Porque a Blitz virou a minha cabeça, né, amigo? Quando eu vi a Blitz pela primeira vez, eu pirei. Mas pirei mesmo. Circo Relâmpago? Circo Relâmpago. Estávamos lá. É, eu pirei, eu pulei, eu lembro que eu pulei a grade. Estava também, Luizão? Eu pulei a grade, consegui uma paleta com o Evandro. Hoje ele é meu parceiro de música. Nós temos músicas gravadas. Não foi em Troca de Segredos, não? Não, foi no Relâmpago. Eu fui no Relâmpago. Foram três shows, sexta, sábado e domingo, o lançamento do... Já do segundo LP. É, caiu. Do Radioatividade. Circo caiu, não me lembro dessa queira. A arquibancada caiu. Eu fui uns três dias. Teve três dias. Eu fui uns três dias também. Caiu a arquibancada no fundo. Teve uma barra que a cara pulei para trás. Não tinha arquibancada. Caiu. Para quem não sabe onde era o Circo Relâmpago, é onde hoje, e há muitos anos, é a sede da APAI, ali na Pituba, perto do antigo clube do Baneb, as BAC, hoje em dia. Porque tinha o Relâmpago e o Troca de Segredos em Andina. Troca de Segredos em Andina, que teve grandes shows também. Eu tenho dúvida, se eu fui na Blitz no Troca de Segredos ou se foi no Relâmpago. Eu sei que eu fui na Blitz, no Circo. E você, Luizão, teve algum artista assim que você, pô, era pirado e de repente o cara foi muito boçal, não deu muita bola para... Não, eu acho que talvez essa coisa que o Márcio está falando, acho que eu tive a sorte também de quando eu cheguei no Rio. E minha casa, eu vivi muito cercado, Juazeiro sempre foi muito celeiro. Estava lá, enfim, Galvão, Novos Baianos. Meu pai tinha um sítio, que naquele sítio a galera ia muito para lá. Eu vi Novos Baianos já fazendo som lá em Juazeiro, Galvão, com a galera. Então, assim, a cor do som até... Então, assim, eu convivi muito com muito artista. E é claro que tinha os caras, por exemplo, eu me lembro que quando eu era, eu tinha, sei lá, 15, 16 anos, tanto o Barão Vermelho quanto o Paralamas, para mim, foi uma referência muito grande. E quando eu cheguei no Rio, com a Penélope, quando a gente começou a morar no Rio, que começou a tocar a música da Penélope no rádio, um dia meu telefone e toque era a Ebert Viana, né? E a Ebert falou, tudo bom. Naquela época era telefone físico, né? A gente não tinha... Fixo, né? Fixo, é. Não existia celular. E aí a Ebert falou, pô, Luizão, tudo bom? Aqui é o Ebert. E eu fiquei assim, do outro lado. Porra. E ele falou, pô, eu vi a música, achei muito legal, achei muito legal a guitarra, qual a guitarra que você usa, não sei o quê. E aí a gente começou a falar de guitarra, e ele, assim, do nada ele falou que tinha... Ah, ele falou, ó, passa depois, pô, vamos marcar para se ver, para se conhecer, passa depois, tem um presente para você, passa lá com... lá na... procure Léo em tal lugar aqui, que vai ter um presente, tem lá... Ah, Ebert deixou um amplificador para você de guitarra aqui. Porque ele falou assim, qual era a guitarra que eu tinha? Falei que eu tinha uma Gibson, né? Porque ele falou, ah, você está bem de guitarra e amplificador. Falei, não, cara, amplificador, normalmente eu peço nos locais, não tem um ampli, né? E o Ebert me deu de presente um ampli. E aquilo foi o início de uma amizade, né? Depois a Lucy, inclusive a esposa de Ebert, foi ser empresária da Penélope até. E tive vários outros momentos muito bons. Então, assim, eu só tive... Quando acontece o acidente, ela estava produtora da Penélope? Nós fizemos aqui a... Eu me lembro que nós fizemos o Festival de Verão, o palco principal, no sábado. E quando eu acordei, foi com a notícia já do acidente. 2001. 2001. 2001. Quando eu acordei, já foi a notícia do... E a gente voltou, enfim, para o Rio correndo. Ela costumava fazer esses passeios com o Ebert no aviãozinho, né? Sim, sim. O cara é muito doido, porque assim, o Ebert sempre foi um ótimo piloto, sabe? Ele é de família de pilotos. O pai dele é piloto, né? O pai dele é da FAB e tudo. E assim, o Ebert sempre foi um cara muito cuidadoso, né? Ele até falava... Eu me lembro que ele me dizia que de sistema de guitarra ele tinha a mesma... Ele usava o mesmo backup que ele tinha de amplificador, ele usava duas coisas, que era que nem avião. Porque se um falhasse, o outro estaria funcionando. Então, ele era um cara muito cuidadoso. Uma vez até ele... Porque assim, eu nunca gostei muito de... Agora que eu já estou bem mais acostumado, mas naquela época eu não gostava de avião, né? E Ebert ficava enchendo meu saco para voar. Falou, não, vamos voar. E me lembro que ele me falou um negócio muito curioso, que ele adorava moto. E quando o primeiro filho dele nasceu, ele parou de andar de moto porque a moto não era seguro. E é muito doido isso. Bom, mais uma vez, hora de colocar o velho vinil com o buraco no meio para rodar. Momento da Bolacha número 2. E quem pede agora uma música do disco que marcou a sua vida é a Luizão Pereira. São vários, né? Pois é, são vários. Quando eu pedi na pré-produção, Luizão, escolhe aí um disco, uma música, ele... Pô, só uma? Eu digo, é... É difícil, né, Massa? E cada disco marca um momento, uma memória afetiva da gente. É um negócio sério, né? Falando de mu mesmo, eu lembro que quando eu tinha acho que 12 anos, se eu não me engano, teve o Cor do Som na quadra da Fran Valley, que é lá em Juazeiro. E depois os caras ficaram mais, sei lá, um ou dois dias lá na cidade, né? E eu os conheci. Então, assim, naquele momento, uma das primeiras lembranças de disco para mim é o Frutificar. Aquele disco da Cor do Som veio na minha cabeça. Com o 5 na capa. Mas o cara que me fez querer tocar guitarra, né? Foi o Pepel Gomes. Puts, demais. Então, assim, eu assisti o Pepe, o Pepel esteve em Juazeiro também. Pepel esteve em Juazeiro na época com o Luciano Souza. Até o Luciano Souza foi o primeiro cara que eu vi com a guitarra de dois braços na mão, né? Porque era o outro super guitarrista baiano. E aí, Pepel foi um cara que, assim, eu já gostava de rock, já gostava do punk rock, mas Pepel me fez olhar para o Brasil, para a guitarra brasileira. Apesar de eu ter uma casa ali que eu nasci aqui, João Gilberto nasceu três casas depois, literalmente. A gente, na mesma rua, né? Eu até brinco que lá na minha casa, na casa de João Gilberto, tem a placa, né? Aqui nasceu o João Gilberto, aqui nasceu a Bossa Nova com o João Gilberto e duas casas depois tem lá, aluga-se. Aquela é a minha casa. É a casa que eu nasci, né? Tem a placa também. Então vamos de raio laser? Então é isso. Então esse disco de Pepe eu ouvi muito, assim. O raio laser e o geração de som Pepeu Gomes também foi muito bom, mas aí... Quem está acompanhando pelo YouTube vai ver um Pepeu Gomes super colorido e na GFM vamos de raio laser inteirinha, faixa título do álbum de 1982. É quando quero ser apenas ser Pepeu só pra sentir seu carinho curtindo você raio laser Momento da bolacha, o nosso culto aos long plays que marcaram, mudaram nossas vidas. Esse é Pepeu Gomes, um dos fundadores dos Novos Baianos e que em 2012 foi eleito pela revista Rolling Stone um dos 30 maiores ícones brasileiros da guitarra e do violão. Raio Laser foi um super sucesso junto com outra do disco Fazendo Música Jogando Bola que era... Dos 30 mundiais, né? É, dos 30 mundiais. Falou brasileiros. Eu falei? Um dos 30 maiores ícones brasileiros da guitarra e do violão. É isso mesmo. Certo? Acho que ele foi dos 30... Bom, pra mim ele está dos 30 mundiais. Eu também acho. Eu também acho. O brasileiro da guitarra acho que está no primeiro, né? É. Pepeu pira a cabeça de todo mundo, velho. Todo mundo, é. Esse disco tinha Fazendo Música Jogando Bola que foi Carro-Chefe e essa música veio logo depois. Bom, você quer mandar uma pauta, sugerir algum tema para o Geração GFM? Vai no nosso zap. Temos nosso zap 71987779010. Se você está acompanhando a gente pelo YouTube se inscreva no nosso canal. Dê o seu like. Tá bom? Ajuda pra caramba. Fique esperto. Ative o sininho porque aos domingos estamos sempre com lançamentos de novos episódios do Geração GFM e batendo o nosso ponto aqui domingo às 8 da noite na rádio GFM. Luizão, você tem passado por momentos de recuperação. Vocês estão gostando das fotos, né? Passou ali o Troca de Segredos. Agora há pouco. Você tem passado por momentos de recuperação de um transplante, a música acredito ter sido o seu remédio mais eficaz para esses momentos dolorosos. Você teve um mieloma múltiplo, né? Conta um pouquinho como é que foi. E como foi que você compôs um disco? Você fez um disco dentro do hospital que achei isso muito bacana, cara. É, cara. Foi literalmente vital. Foi uma parada que me deu um gás para eu estar aqui agora conversando com vocês. Porque há 6 anos eu fui diagnosticado com mieloma múltiplo que ele é um câncer da medula óssea mas que ele ataca muitos ossos, né? Eu, quando descobri isso era apenas uma dor nas costas, né? Então, fica até um alerta para que as pessoas porque... Não brinquem com isso. Não brinquem com isso. Uma dor nas costas. Uma posição, às vezes, não é. No meu caso, eu estava com essa dor nas costas. E quanto mais cedo o diagnóstico, melhor. Foi o meu caso, né? Tanto que eu estou aqui hoje 6 anos já de diagnóstico. Só que de 2019 para cá a coisa piorou. Eu fraturei o fêmio direito eu comecei a ter fraturas espontâneas do nada quebrava alguma coisa. Então, quebrou meu joelho quebrou meu fêmio direito quebrou meu fêmio esquerdo quebrou minha tíbia e quebrou meu braço com o tempo. Então, tudo aqui está de ferro por dentro. O meu braço esse aqui está de ferro por dentro também as duas pernas estão de ferro. Então, foi uma barra. Eu tive mais ou menos quase que um ano entre hospital e home care, sabe assim. Então, só teve um jeito de aguentar isso tudo. Para o hospital eu levei uma... Criar, né? Aí quando a gente fala, né, Márcio? Dessa facilidade que a gente tem de hoje de um computador uma placa de áudio um fone de ouvido você fazer um negócio ali. E você aproveitou tudo que estava ao seu redor no hospital? Sim, eu comecei a gravar barulhos, sons. Exatamente. Então, assim, essa coisa de... Eu falei, cara, eu vou pirar. Imagina, eu fiz um transplante de medula eu fiz em julho de 2020 ou seja, no meio da pandemia quando não existia vacina. Então, assim, quem faz o trans... Eu não sabia o que ia acontecer ainda. Transplante de medula se você gripar você morre. Se você pegar uma gripe imagina se você pega uma covid. Provavelmente no hospital que você estava tinha pacientes de covid. Com certeza. Estava lotado. E o que acontece é que eu... Assim, eu... Estava em isolamento total. Eu tinha que ficar... Normalmente, quem faz transplante já fica em isolamento. Você fica numa ala chamada ala de pressão positiva. Acho legal porque o ar, ele entra. O ar nunca entra. Ele sempre sai. O ar da... Para não haver contaminação. Para não haver contaminação. E nesse lugar, eu falei, cara, eu vou ficar com a previsão pelo transplante. A previsão é mais ou menos um mês, um mês e meio dentro do quarto. Sem sair. Você não pode sair do quarto. Aí eu falei, caramba, eu fui. Aí eu falei, tá, beleza, eu vou pegar uma linha e botei computador, placa de áudio, um controladorzinho, um de teclado, fone de ouvido. E aí comecei. Comecei a fazer coisas. E aí saiu esse disco, a primeira canção saiu forte. Já tá no YouTube? Já tá, inclusive já tá hoje, tem duas semanas lançado. O forte, né? Forte. Já tá com 53 mil visualizações, assim, em duas semanas, assim, um negócio muito rápido. E muito por conta dessa canção, ela... Aí você pegava o barulho da máquina da ressonância magnética, o que vê a sua pressão, tudo. Não só isso, não só a questão dos barulhinhos, mas a questão do que tava vindo na minha cabeça, que em certos momentos não era tão positivo, mas em alguns outros era, como a canção forte, que fala, seja forte mais que ontem, seja forte mais uma vez. Então, assim, que inclusive, tem uma coisa curiosa, o câncer aproxima as pessoas, nós pacientes, de uma forma muito única, porque você tem amizades que você faz na escola, você tem amizades que você faz no show business, mas amizade de hospital é uma parada diferente, que você acessa um lugar ali da pessoa que você nunca acessaria... Está fragilizado também. Exatamente. Então, um cara que eu me aproximei também por conta do câncer, que ele também passa pela mesma situação, é o Mauro Santa Cecília. Mauro é um superpoeta lá do Rio de Janeiro, aquela Por Você, do Barão Vermelho, é dele, amou para recomeçar, depois de Cazuza, ele virou o grande parceiro de Frejá, em várias canções, assim. E o Mauro está passando pela mesma onda, e essa forte, eu comecei no hospital, no tratamento, seja forte mais que ontem, seja forte mais uma vez, aí eu falava, nada está perdido, eu cantarolava o resto, não tinha ainda uma frase. aí eu mostrei para o Mauro, falei, Mauro, aí Mauro, cara, se emocionou e fez o resto, que ele fez com fé no afeto, na ciência e no mistério, eu quero dizer para o mundo e para mim, eu quero dizer para o mundo e para mim, seja forte mais que ontem, seja forte mais uma vez, aí repetimos essa parte. E ficou um mantra, assim, que sempre que eu estou fazendo, ainda hoje, quando eu estou fazendo o meu tratamento, que a forte vem na minha cabeça, ela me fortalece. e coincidentemente, eu fui mostrando para alguns pacientes, que a gente tem um grupo de meloma ali, para alguns amigos, que passam pela mesma coisa, e o cara falou, Luizão, eu fui hoje, levei a música no fone e eu fiquei mais forte. Olha a importância, né, cara? Então, assim, acho que dessas 52 mil pessoas que escutaram já o clipe, boa parte delas ou são pacientes ou são parentes de pacientes, pessoas que estão precisando de força. Muito bom. Ô, Márcio, você se considera, inclusive tem a marca do solitário punk, né? Você se considera o único ou o primeiro punk raiz da Bahia? Não, não, aqui não, jamais. Mas é assim que você se define na sua página? Solitário, assim, a coisa de você viver sua musicalidade só. Eu gostei de, gosto de viver isso, de ser sozinho na minha história, de entender, dentro dessas coisas de você não ter a turma, que eu falei no começo da conversa, de você falar assim, bicho, porque a coisa da música é tão parceira, é tão cheia de gente, você nunca ter ninguém, você não ser compreendido por ninguém, então eu vou seguir minha história só. Não é só, não é não falo do punk, eu não falo do movimento punk, eu falo da minha história com a música, entendeu? Qual é o seu volume de composições? Você compõe quantas vezes por semana, quantas vezes por mês, toda hora você está com a cabeça em ebulição? Eu escrevo todo dia. Todo dia? Todo dia eu escrevo. Muita coisa é rascunho, muita coisa é rascunho, vai para a gaveta ali. Vem a cabeça e você... Compô, é música, eu não pego no violão, raramente eu pego no violão e começo a tocar uma música conhecida, eu pego no violão e fico buscando sonoridade ali, buscando uma coisinha minha. Tem muita gente que encomenda a música, Márcio, faz uma música para mim que eu vou lançar para o trabalho. Quando eu estourei Nobre Vagabundo, muita gente me ligou, do Brasil inteiro. Aí como eu, a coisa da turma, aí a BMG me convidou para ir para o Rio. Eu fui para o Rio para ter uma conversa com a editora. Como eu não abri o meu baú para a editora, ninguém gravou mais minha música, a editora não passou para ninguém. Então assim, eu tive a música, uma das músicas mais tocadas, é a música mais tocada da Daniela hoje. Nobre Vagabundo. É uma das músicas mais tocadas da MPB fora do Brasil, é uma das músicas brasileiras mais tocadas e ninguém pede regravação disso. Então assim, é a coisa da solidão mesmo. Você fala, pô, bicho, é isso. Eu não vou dar minha música para a música que eu fiz, eu não vou dar para Paulo Debeto porque ele quer botar para a Ana Carolina para cantar, entendeu? Então assim, se eu fizer com você, fez, está feito, é nossa, mas para jogo de mercado, tipo joguinho, você vai entrar aqui e me dar essa música e eu vou botar assinar aqui como compositor também para entrar. Não, não aceito, não fiz. Então assim, é coisa muito solitária mesmo, é muito minha. Eu componho diariamente, faço coisa para fora daqui, fora do Brasil, mas é muito minha mesmo. Márcio Melo, ariano, torto como eu. Aliás, a diferença da gente é de um dia, dois dias? Eu sou dia 21. Ah, não. Você é o ariano mais autêntico que existe, do primeiro dia do Zodíaco. Eu sou do dia 28, ainda sou do primeiro decanato também. Bom, a hora daquele sucesso que... Chiclete, aquele sucesso chicletinho que não sai da nossa memória, mesmo tendo passado 20, 25, 30 anos. Umazinha e nada mais é propício para isso. Umazinha e nada mais. Nossa banda de um sucesso só, o nosso quadro One Hit Wonder, hoje traz a Ha Band, que na verdade era uma banda de músico de estúdio, de um homem só. Richard Anthony Helson, produtor musical britânico, que na época já brincava bastante com a tecnologia avançada e fazia várias criações de estúdio. E colocou a esposa Liz para cantar e essa música foi um sucessão, toca até hoje nas rádios, por isso que a gente traz aqui no Umazinha e nada mais a lindíssima Cloud Across the Moon. No YouTube um trecho do videoclipe muito tosco para os dias atuais da Ha Band com Cloud Across the Moon e na rádio GFM você ouviu todinha essa música que faz sucesso desde 1985 até hoje fala sobre uma ligação telefônica intergaláctica na verdade interplanetária entre um astronauta e sua esposa da Terra para Marte. Bom, está na hora de dar tchau geração GFM. Vai ser despedido dos nossos convidados um papo altamente musical com duas feras da música baiana apesar do Márcio ser carioca mas é baiano já radicado e adotado há vários anos e dois caras aqui, olha que deveriam ser mais reconhecidos nacionalmente e na nossa praça aqui também. Tanto o Márcio Mello quanto o Luizão Pereira foi ótimo conversar com vocês acho que quem gosta de música quem está aprendendo música tem muito a aprender com vocês. Luizão, obrigado. Obrigado, Tiago. Obrigado pelo convite Fala dos trabalhos que estão rolando Pois é, isso sempre enfim, para acompanhar lá nas redes sociais Luizão Pereira Luizão com S estou no Instagram estou no Facebook E o clipe é um barato que foi também feito todo na atmosfera da medicina Ela pegou vários exames meus e botou pigmentações e colorações e ficou muito legal como eu falo o clipe todo não aparece você não o clipe todo sou eu só que por dentro só doplo ressonância Márcio Melo trabalhos aí no futuro quem quiser acompanhar vai lá no Instagram o Solitário Punk a minha conta no Facebook eu perdi roubaram minha conta e eu não consegui recuperar ele está lá mas eu não mexo na conta do é mas hoje se mexe mais no Instagram no Instagram tem lá as coisas eu recentemente fiz um agora estou fazendo a campanha mundial da Sol de Janeiro que é um produto de cosmética ano passado foi Anitta e esse ano está sendo comigo uma música Bandeira Flor e foi a última coisa que eu fiz me dediquei para fazer isso aí levei um um mêsinho fazendo e estou preparando um disco novo que deve estar saindo em junho juro aí disco que eu digo um pacote de canções eu digo que eu não faço mais dinheiro eu faço um pacote de canções que eu vou soltar na internet na internet nas plataformas digitais nos streamings bom pessoal deixa lá o seu like no Youtube se você gostou se não gostou manda um comentário também aí na nossa página no Youtube ou até pelo o Whatsapp 71987779010 o Geração de FM é o videocast o programa de rádio e o podcast onde os anos 80 se encontram com os 90 e não esqueça nunca das sábias palavras de Ferris Bueller que é o nosso mantra abre aspas eu já disse isso antes e vou dizer outra vez a vida passa rápido demais e se você não parar de vez em quando para viver a vida acaba perdendo seu tempo fecha aspas fecha aspas e fecha Geração de FM até o próximo episódio beijos e abraços tchau